Este homem na foto é Carlos Frederico Santos Correia. Ele tem 42 anos. É conhecido como Fred e por um motivo ainda desconhecido, a família não teve mais notícias de seu paradeiro. Fred saiu de Codó, no Maranhão, depois de receber convites de amigos para trabalhar na colheita de laranjas. Ele tinha um sonho, ajudar a própria mãe e comprar um celular. Ele foi para Guariba, em São Paulo, porque na nossa cidade, lá em Codó, não tem emprego. Então, ele estava muito querendo trabalhar para obter as coisas que qualquer pessoa gostaria de ter, como celular, roupa e ajudar a mãe também. Se passa mais de sete meses, o Carlos Frederico se comunicou com a minha mãe uma vez, no dia 16 de fevereiro. E de lá para cá ela está desesperada, porque nós não temos notícias. Fred não se importou com a distância, porque o que ele queria mesmo era trabalhar. Agora, a sua irmã teme que ele esteja em trabalho escravo. Nós, na verdade, estamos com medo que ele esteja em trabalho escravo. E nós não sabemos nem que empresa, porque ele deve ter ido naquelas empresas clandestinas. Dona Maria é mãe do desaparecido e fala sobre o filho, além de fazer um apelo. Ele se comunicou comigo durante um mês. A última vez, ele ligou do celular de um amigo, no dia 16 de fevereiro. Daí para cá, nunca mais tive notícia. Geralmente, ele trabalha de ajudante de pedreiro. Não escolhe serviço. É trabalhador e tem facilidade de fazer amigos. É prestativo, carinhoso, respeitador e eu gostaria de encontrá-lo. Sou sua mãe, tenho 80 anos, não estou bem de saúde. O telefone para quem puder passar informações sobre o paradeiro de Carlos Frederico é 86-99466-5202. Quem viu o Carlos Frederico, o que viu, nos deu notícia de como ele está e que a minha mãe quer o retorno dele. Se ele estiver precisando de ajuda, se ele não tiver a passagem, não tiver dinheiro, a nossa família vai providenciar para ele retornar.